Presidente, vamos começar falando então sobre alguns dos importantes projetos e programas. Vou começar destacando o Auxílio Brasil, que hoje beneficia mais de 17 milhões de brasileiros, sobremaneira as famílias do Nordeste, nós temos aí os nove estados do Nordeste alcançando mais de 46% de cobertura para essas famílias. No Maranhão, por exemplo, são mais de um milhão de famílias beneficiadas. E aí a gente vê o volume e o tamanho desse programa social, que aliás é recorde, né? Vai ter o recorde nos programas sociais. Esse programa, presidente, ele veio para ficar? Vai continuar no próximo governo seu? Primeiramente, até o ano passado existia o Bolsa Família. Começava a pagar 40 reais por família. Muito pouco, né? Em média pagava 190. E, por exemplo, aquele chefe de família, porventura, arranjasse um emprego, perdia o Bolsa Família. Nós mudamos isso. Desde o ano passado, criamos o Auxílio Brasil. Num primeiro momento foi de 400 reais. Atualmente, são 600 reais de forma definitiva. Vai continuar. Está em lei. Está tudo resolvido nesse assunto. E, mais ainda, aquela família que esteja ganhando o Auxílio Brasil de 700 reais, pode arranjar emprego, porque não vai perder o Auxílio Brasil. E, mais ainda, vai ganhar mais de 200 reais. Que é uma forma que nós temos de fazer com que as pessoas procurem um emprego. E, detalhe, lá no Bolsa Família, lá atrás, a pessoa, quando procurava receber, era escravizado. Porque dependia de um vereador, de um prefeito, ou de algum burocrata do PT. Hoje, não precisa disso. Automaticamente, num aplicativo, ele se cadastra e vai receber. Deixo claro, até há pouco tempo, tinha 13 milhões de famílias no Bolsa Família. Agora, são 21 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Há uma diferença enorme. Multiplicamos por 3 o valor do Bolsa Família e é de forma definitiva. E, dessas 17 milhões de famílias, dessas 21 milhões de famílias, 17 milhões nós pagamos para as mulheres.